Oi gente, tudo bem? Ó, tô aqui, deixa eu colocar vocês no meio certinho pra falar com vocês sobre dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro. Gente, é muito engraçado porque eu quando mudei pra cá eu tava com a cabeça de brasileiro no real, sabe? E eu custei entender que o valor do dólar é diferente do valor do real. Vou explicar pra vocês como assim. As pessoas falam assim, ah, as coisas dos Estados Unidos é muito barato, as coisas no Brasil é mais caro, as coisas nos Estados Unidos é tudo muito... Nossa, 90 dólares no anel da Pandora é muito barato. Esse anel no Brasil é 500 reais. Então, realmente, as coisas que é mais barato. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Às vezes você não pode pensar da maneira o seguinte, comparando 100 dólares com 100 reais. 100 dólares não é igual a 100 reais, tá? Ah, mas eu já sei, você não tá falando novidade, gente. É o seguinte, no sentido de que 100 dólares vale muito dinheiro pra gente. Então, antes de gastar 100 dólares, em geral, a gente pensa muito. Não é como se a gente fosse gastar 100 reais, entende? Eu gastava 400 reais sem pensar muito. Eu ia lá, fazia uma compra de roupas pra mim, pra minha mãe e... 400 reais. Dividia no cartão 10 vezes e era isso, beleza. Eu comprava joias, eu comprei uma pulseira de ouro uma vez, 1.300 reais. Dividi em 10 ou 12 vezes, se eu não me engano. Então, assim, hoje eu fico pensando... 1.300 reais é muito dinheiro, entende? Porque eu tô com aquela cabeça nos Estados Unidos. Hoje, também, eu tô com outra mentalidade, eu tô casada, tenho um neném, né, chegando. Antes eu era solteira, vivia com meus pais, não tinha que gastar dinheiro com nada. Então, assim, o dinheiro que eu gastava era comigo. Mas o negócio é o seguinte, com 100 reais você não compra metade do que você compra aqui com 100 dólares. 100 dólares eu vou no mercado e compro muita coisa. 100 reais você vai no mercado e você não compra quase nada. Eu fui no Brasil e eu fiquei horrorizada de ver isso, né? As desvalorizações da moeda. Mas eu, quando cheguei aqui, gente, eu gastava 400 dólares como se não fosse nada. Como se fosse 400 reais na minha cabeça. O meu marido ficava doidinho da cabeça. Falei, meu Deus, você gastou 400 dólares em duas bolsas? Eu não entendia o que ele tava querendo falar. Falei, gente, que é um pão duro. Hoje eu entendo. 400 dólares é muito dinheiro, gente, pra gastar, assim, em duas bolsas de repente, assim, sabe? As minhas bolsas, hoje em dia, não passam de 100 dólares, olha lá, né? Quando eu compro. Com bolsa de 20 dólares, bolsa de 30 dólares. Então, assim, a gente tem essa mudança, mas ela vem com o tempo, sabe? Eu, quando cheguei aqui, eu recusava cliente, ah, sexta-feira à noite, não. 20 dólares? Não é nada. É ruim que eu vou atender por 20 dólares uma escova sexta-feira à noite. Então, eu recusava, achando que 20 dólares não era dinheiro. Hoje eu já entendo que 20 dólares é dinheiro, sim. E se a cliente quiser vir, ela vem. Venha, venha, pode vir que eu te atendo. Só não vou atender, gente, se eu realmente não puder. Se eu já tiver outro compromisso, se eu tiver alguma coisa, assim, passando mal, cansada demais, alguma coisa acontecendo. Mas, se tiver de boa em casa, pode vir, 20 dólares é dinheiro. Minha família, quando vem aqui, fala, nossa, Selene, compra essa blusa, olha, é só 20 dólares. Nossa, baratinho. Falei, gente, 20 dólares é muito caro. E as nossas, tá muito pão dura. Porque, realmente, eles têm a cabeça que eu tinha quando eu cheguei aqui. A cabeça de que 20 dólares é igual a 20 reais. Então, realmente, pra eles eu tô pão dura, né? Mas, não, gente, quem mora aqui há muito tempo sabe que 20 dólares é dinheiro. Só não é dinheiro, gente, pra aquelas pessoas que são milionárias, né? Realmente, 100 dólares pra eles não é nada. E tem brasileiro aqui também que não é milionário, é pobre, gosta, gente, sim. Só que gasta dinheiro sem planejamento, sem orçamento doméstico. E sai gastando, endividando, e tá nem pra nada. Compra casaco de 400 dólares, enfim, né? Cada um, cada um, sempre tem as exceções. Eu tô falando que, no geral, a grande maioria sabe e entende que 100 dólares é muito dinheiro. Então, quando eu dou 90 dólares num anel, realmente, gente, esse anel é caro, entende? Não é como se eu tivesse pegando 90 reais e dando num anel aí. A minha mãe foi comprar um vestido. A gente tava passeando na cidade dela e ela viu o vestido de malha, na vitrine, por 98 reais. E ela queria comprar. Falei, nossa, lindo. Falei, mãe, 98 reais e um vestido? Você tá doida? Ela, uai, tá barato. Eu vou te mostrar na outra loja, mais de 130 reais e tal. Ela acabou não comprando um vestido que eu acho que eu assustei tanto com o preço que eu meio que tirei a alegria dela comprar. Mas, gente, na minha cabeça, agora, eu penso como dólar. É como se eu tivesse falando 98 dólares na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, um vestido de 98 dólares? Sabe quando eu comprei um vestido de 98 dólares aqui nesse país, gente? Nunca. Meus vestidos de festa, quem acompanha o canal já viu. Os vestidos de casamento que eu já fui e tal. São tudo assim, 30 dólares, 40 dólares. Que são vestidos bordados, vestidos com paitez, enfim. Num gasto, 98 dólares em vestido de N1. Então, minha cabeça agora mudou pro dólar. Demorou? Mas mudou, entende? Então, quando vocês virem, a gente fala... Aí, às vezes, a gente transfere. 90 vezes 3. Nossa, mesmo assim, da metade do preço do anel no Brasil, né? Mas, gente, realmente, as coisas no Brasil são caras. Não tô querendo falar que são baratas, não. São caras, tá? Mas o valor da moeda, você já sabe. Que o valor tá 13... Hoje, gravando esse vídeo, 3,26, tá? E quando você for comprar o dólar, realmente, você não vai pagar 3,26. Você vai pagar mais, quase 4 reais por dólar. Porque as empresas, né, de câmbio, elas ganham o lucro delas. Então, você sabe que, realmente, o dólar tá valorizado aí em vista do real. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, gente. Que aqui, realmente, é diferente o modo que a gente olha pro dinheiro, tá? 20 reais é 20 reais. Mas 20 dólares, a gente pensa, pensa, pensa. Vou comprar, não vou comprar. Compro, não compro. E a gente pensa muito antes de gastar esses 20 dólares, gente. É muito engraçado. Não é a mesma coisa. Então, assim, toda vez que vocês ouvirem falando... Ah, é barato, é barato. Por exemplo, marcas que é super valorizado no Brasil, aqui não é tão valorizado como a Tome, a Kipling. São marcas que você vai ali e você compra uma bolsa de 20 dólares, né? E no Brasil é 300, 400 reais uma bolsa dessas marcas. Então, é realmente... As marcas valorizadas no Brasil são diferenças daqui. Aqui tem marcas que vocês talvez nem conheçam aí no Brasil. E que são caras aqui que eu nem tenho coisas dessas marcas. Porque são coisas comparadas ou melhores em questão de fama do que a Michael Kors, por exemplo. A Michael Kors tem algumas pessoas do Brasil que ainda conhecem. Tem algumas que não conhecem. Eu, por exemplo, não conhecia. Eu era uma pessoa totalmente ligada com marca quando eu morava no Brasil também. Eu morava em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora eu comprava coisas boas, mas de marcas locais, entendeu? Eu não comprava bolsa da Tome. Eu conhecia a Tome porque tinha no shopping que eu trabalhei. Mas eu não comprava, assim... Eu não conhecia a Calvin Klein, eu não conhecia a Michael Kors. Eu não sabia nem que existiam essas marcas, sabe? Pessoas de cidade grande já têm acesso às lojas, já sabem mais um pouquinho do que as pessoas que moram em cidades, assim... Apesar de Juiz de Fora ser uma cidade grande, não é São Paulo e de Janeiro, né? Que tem as lojas, por exemplo. Enfim, eu acho também que tudo que é mais caro tem de ser melhor. Realmente, a qualidade. Mas nem tudo que é barato é ruim. Então, vocês têm que saber garimpar isso também, sabe? Tem pessoas que eu conheço aqui no meu meio de convivência, que tem o mesmo tipo de condição financeira que eu, que não entram em lojas baratas. E falam, TG Max é ponta de estoque, é coisa com defeito. Gente, quem tem essa mentalidade, tá totalmente errado. Na TG Max, nem tudo que tá ali tem defeito, gente. E eu direto, o pessoal vem comentando no meu canal, ai, porque tem coisa nova que é defeito, é loja de defeito. Não, não é loja de defeito. É loja que... Por exemplo, o consumismo nos Estados Unidos é muito maior que o consumismo no Brasil. Porque o pessoal tem um poder de exigir maior. Então, esse país é capitalista. Se essa blusa foi lançada há três meses atrás, três meses depois ela já tá fora. Ele já tem que lançar novidade. Então, essa blusa vai entrar na promoção. Não é porque ela tem defeito. Entende? É porque as coisas têm que girar aqui. Então, a bolsa da Michael Kors, na loja de tendência em lançamento agora, por exemplo, eu detestei a nova coleção. Ela tem muito flor aplicada. Eu não gosto disso. Então, tem as coleções atuais, tem gente que faz questão de acompanhar as coleções atuais. Eu já falei no vídeo anteriores que isso é jogar dinheiro fora, mas cada um tem um gosto e um vício pra uma coisa, né? Então, a gente não pode julgar. Cada um gosta de maquiagem, outro gosta de relógio, outro gosta de bolsa, outro gosta de joias, outro gosta de sapato. Cada um tem um cano de descarga pro dinheiro dele. Mas o fato é o seguinte. Se você puder evitar comprar as coisas de lançamento, você tá lá economizando dinheiro. Então, nem tudo que tá na TJ Maxx, nem tudo que tá nessas lojas mais baratas são coisas ruins, coisas com defeito, tá? Não pense sim. Isso é visão de gente com cabeça pequena. Eu já fui em várias lojas do Brasil e vou até hoje. Quando eu vou lá, que eu comprei uma blusa uma vez de R$8,00 no Brasil, gente, com bordado, um P&T. Eu trouxe pros Estados Unidos. Eu lavei ela, sequei na secadora várias vezes até ela estragar. Ela durou muito. E ela ia pra secadora toda vez que ia pra lavadora. Então, assim, ela foi R$8,00 e foi boa. Sandalinhas, rasteirinhas, sapatilhas. Nem tudo que é barato é ruim. Você tem que saber garimpar. Então, entra nessas lojas, gente. Quem mora em São Paulo tem a 25 de março. Tem a oportunidade que eu quero um dia ter de ir na 25 de março. Vá, saiba garimpar nesses lugares, sabe? Essas lojas. Maquiagens mais em conta igual da Ruby Rose. São excelentes. Eu comprei o corretivo, vocês viram quando eu te vi. E ele é melhor que muito corretivo aqui, tá? Que eu já usei aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, super baratinho e muito bom. Então, assim, saibam garimpar nessas lojas. Não fiquem com essa ideia de que eu não entro nessas lojas. Eu só entro na loja cara. Eu sou o contrário. Loja cara eu não entro. Porque, a não ser que seja pra passear. Eu nunca entrei na Louis Vuitton, por exemplo, aqui. E eu, quando uma vez ou outra, eu entro na Michael Cross, no Outlet, lá em Orlando. Eu nunca entrei na Michael Cross aqui no shopping, por exemplo. Porque eu sei que lá não vai ter coisa que eu vou querer pagar. Porque uma bolsa lá é mais de R$400, né? E eu não quero pagar R$400, R$400. Eu não vou querer pagar isso numa bolsa. Então, eu nem entro, né? Eu prefiro olhar as Michael Cross que tem pra vender na Marshalls e na Digimax, tá? A Macy's também tem. Mas, em geral, também os preços da Macy's são um pouco mais caros. Enfim, sou uma pessoa que adora uma loja barata. Adoro uma loja de R$1,99. Que agora tá raro no Brasil, né? No R$1,99 quase nada existe mais. Aqui tem a loja de R$1 dólar, que realmente tudo é R$1 dólar. Amo essas lojas. Amo entrar nessas lojas, gente, baratinhas. Se vocês quiserem, um dia eu posso fazer uma lista das lojas baratinhas aqui dos Estados Unidos. E fazer um vídeo falando sobre essas lojas. Deixe aqui no comentário pra vocês. Se vocês querem que faça esse vídeo. Por quê? Às vezes você vem visitar aqui, né? Vem passear e você já tem essa lista. Quando eu cheguei aqui eu não sabia nada. E eu fui atrás... Através desses youtubers que vêm pra cá direto de férias. Eu fui descobrindo as lojas boas e falando pro meu marido. Eu quero uma loja tal, eu quero uma loja tal. E às vezes você quer ter uma oportunidade de vir pra cá. Você pode descobrir umas lojas baratas. E eu posso mostrar pra vocês as lojas que eu gosto, tá? Ainda tem muita loja pra eu conhecer. E eu vou conhecendo devagar. E vou mostrando pra vocês. Porque, gente, valorize o seu dinheiro, tá? Garimpem essas lojas, tem coisas boas. Tem coisas ruins, tem coisas ruins, tem coisas boas, tem coisas boas. Coloca na sua mente. Nem tudo que é barato é ruim. E realmente tudo que é mais caro tende a ser bom, né? Mas tem gente que compra coisa cara aí que depois você arrepende também. Então, fica aí a dica. Espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor um pouquinho. E vocês tenham entendido um pouquinho o que eu quis dizer sobre o valor do dólar, do real. E a minha cabeça hoje mudou, né? Então, assim... Uma coisa que eu não gosto de fazer é chorar dinheiro. Nunca chorei dinheiro. Nesse dia eu falo assim, olha, eu não vou comprar isso porque eu tô apertada. E realmente, realmente, eu tô apertada, tá? E esse negócio fica chorando dinheiro. Tem gente que chora dinheiro, mas tá cheia da grana, tá? Tem imóveis e imóveis investidos no Brasil e tá aqui chorando dinheiro nos Estados Unidos. Mas não sei esse tipo de pessoa. Sou muito verdadeira com vocês. Mesmo quando eu não tinha dinheiro nenhum, eu não era de chorar dinheiro. E as pessoas achavam que eu tinha dinheiro por causa disso. Mas não é, gente. É costume. Eu acho que Deus não sei agar de pessoa que fica rezongando, reclamando. Então, a gente não tem que chorar e reclamar, não, sabe? Deus tá dando sustento, é isso que importa. E Deus é maravilhoso. Então, mas a gente tem que valorizar nosso dinheiro, né? Desperdício é uma coisa que a gente tem que evitar. E entender que realmente, gente, o dólar é mais valorizado, tá? Com mil dólares você compra um carro aqui. Com mil reais você compra um carro aí. Né? Só se for um carro muito ruim, né? Claro que com mil dólares você não vai comprar um carro super, hiper, mega, power, chique, pô, terra. Mas você compra um carro. Entendeu? Então, é isso, gente. Quando eu mostro pra vocês as coisas, eu fico, nossa, as coisas são muito baratas. A gente fica até decepcionada com o Brasil, realmente. O Brasil, o problema também não é só o imposto do governo, não, gente, tá? Os empresários super faturam também. Minha irmã comprou aquele carrinho que tem o vídeo aqui. Carrinho de bebê. 170 dólares. O imposto do governo é 100% do valor que você pagou. Então, o imposto foi 170 dólares. Então, ela pagou 170 no carrinho, mais 170 no imposto do governo. O resto, gente, que pagaria era tudo pro empresário, tá? Então, quer dizer, o carrinho saiu por mil e poucos reais no total, com todas as taxas. E ele na loja custa mais de 3 mil reais. Ou seja, mesmo ela comprando no exterior, vindo pela internet, chegando pelos correios, pagando taxa, ela ainda lucrou mais da metade. Então, assim, por que que esses lojistas também super faturam dessa forma, né? Eles super faturam dessa forma porque o brasileiro é bobo e paga, sem questionar. E acho que quanto mais caro, melhor, né? Então, eu tô pagando, é chique. Eu não quero nem saber que carrinho que eu tô usando. Eu quero saber que ele é chique, ele é caro. Então, quer mostrar o valor que pagou, porque é tudo mentido, né? Claro que o empresário tem muito imposto pra pagar e tudo mais. A gente sabe que a situação do empresário não é fácil. Mas, tem empresário aí que tá super faturando mesmo, 300, 400, 500% de lucro, né? Mas isso é o topo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos. Se inscreva no canal, deixe seu curtir aqui. E tchau!